Pessoas são energia, tem energia para vencer, energia para preservar, para cuidar da terra, gerar riqueza, ir em frente. Pessoas precisam de energia para manter, aprender. A natureza precisa de energia. Existe muita gente que produz energia para compartilhar. Somos energia pura. Somos as usinas da Eletrobras CGTE. Estamos nas casas, nos campos, no Rio Grande e no Brasil. Somos a sua maior energia. Eletrobras CGTE. Energia para novos tempos. Legenda Adriana Zanotto